Eu que nunca perdi minha criança interior, fui pro parque, fui pro parque e me diverti com a meninada. O resultado você confere agora na reportagem. E nesse dia da criança, só vem uma coisa à mente, o tanto que é bom ser criança. E brincar então? Brincar é tudo de bom. E só a brincadeira em si já é uma atividade lúdica, que estimula o físico, o mental. A criança aprende a viver em sociedade, a resolver problemas e até trabalhar em equipe. Tô com uma recreadora aqui, que ela tá aqui no parque ajudando a criançada, porque tem brincadeiras que não custam nada, mas que vão criar memórias afetivas eternas na cabeça aí do ser humano. Por isso que é importante. E existe brincadeiras que foram sucesso no passado e que hoje ninguém lembra, é verdade? Sim, com certeza. E a nossa empresa firma esse compromisso com os pais, com as crianças, de trazer as brincadeiras antigas pra atualidade, porque a gente tá precisando muito disso. É verdade que tem criança que não conhece mesmo? Sim, tem criança que não conhece, só tá mais ligado ali no celular, na internet. E a gente tenta tirar essas crianças de dentro desse mundinho, assim, dos apartamentos, das casas, e trazer, assim, pra brincadeira mesmo. E nós estamos aqui no parque Flamboyant, e eu vou falar com essa meninada, vou fazer uma pesquisa aqui pra ver. Você já brincou de dama? Não. Dominó, você já brincou? Aham. Você brinca com quem? Mima. Ela gosta de dominó? Eu brinco a vida quando ela quer. É! Vem cá, já brincou de roda? Cadê a menina aqui? Já brincou de roda? Sim. Que musiquinha que você sabe na hora da brincadeira da roda? Não lembro muito, mas já brinquei. Você lembra da brincadeirinha de roda? Eu lembro. Sim. Qual que é a musiquinha da brincadeira de roda? Não sei. E aquela assim, a menina que está na roda? Você sabe essa? Você sabe? Eu sei, é do Pato Ganso. Aí, tá vendo? É nova. Pato Ganso? Eu não sei muito. Não, não sabe. Mas já brincou assim, a menina que está na roda? Não. E traicício, ó. Traicício? Você sabe brincar disso? Não. Vamos lá, assim, ó. Traicício? Se eu lá, sabe brincar disso? Não. Mas você sabe. Sim, sim. Mas quem sabe brincar e te corre com o tia de noite, de dia, debaixo da cama da sua. Quem ensinou? Quem ensinou pra eles? Os recriadores. Olha, se as pessoas estão esquecendo. Existem os recriadores e hoje você vai ensinar brincadeiras pro pessoal de casa também, pra aproveitar o feriadão e brincar com as crianças. Sim, sim. E as brincadeiras que a gente faz, tem como ser assim, ó, em equipe, tem como ser em roda, muito animada. Você vê que as crianças já estão aqui, ó, no pique, suando, que a gente agita bastante. Gente, você tem um biboquê? Você não tem um biboquê? Biboquê, você não sabe? Que que é isso? Algumas pessoas chamavam de biloquê. Não sei o que é que é isso, não. Alguém sabe o que é um biloquê? Um biboquê. Você sabe o que é? Gente. É um biboquê? Agora vem cá. Minecraft, você conhece? É? Eu conheço. Ah, quem conhece Minecraft aqui? Minecraft, você conhece Minecraft? Minecraft. Minecraft. Eu jogo. Joga? Eu jogo. Então, tô vendo aqui, as crianças estão muito tecnológicas. E, às vezes, o brinquedo é caro, o telefone é caríssimo, e, às vezes, de graça, a pessoa vai criar uma memória muito mais gostosa do que a eletrônica, né? Sim, e a gente traz aqui, ó, a gente tá em várias festas, vários eventos, porque os pais querem esse tipo de serviço, trazer as brincadeiras antigas, e a gente traz realmente o lúdico pras crianças. Qual que é a primeira brincadeira que você vai ensinar? Vamos fazer agora uma gincana de competição, hein? E os pais vão gostar muito dessa gincana, porque vocês vão ver, é uma coisa lúdica, dá pra fazer em casa, é um material fácil de fazer, de preparar pras crianças, e é isso, vocês vão ver como que é, é muito legal. Eu posso brincar? Pode, pode sim, entra aqui na equipe das meninas. Bora, vou ficar aqui. São duas garrafas, e aqui dentro é como se fosse uns pompons, daqui é um cano só pra selar, ó. Ai, de tempo, ampulheta. Ampulheta, é isso mesmo, ó, lançava o nome. E aí eles vão passar essas bolinhas pro lado de cá. E o que que acontece? E aí, como tá em gincana, tá valendo ponto, gente. E aí a equipe que termina primeiro é a equipe ancapiã. É agora a minha vez! Vamos lá, gente! É a próxima, vem a próxima! Vamos lá! Ó, anos 90, anos 80, gente! Vamos lá, gente! Estamos todas suadas, afinal nós estamos brincando Agora, se você está sem tempo, compra um belo livro para o seu filho E vocês dois, vocês duas vão ler E vão embarcar numa incrível viagem pelo mundo da literatura Que é muito bacana Pode pegar um papel e começar a pintar as criançadas aí Todo mundo brincando, também está valendo Está valendo, com certeza Tem muita brincadeira que dá para fazer em casa Tem muita brincadeira artística que dá para fazer um desenho colorido Uma oficina, por exemplo, uma oficina de massinha Uma oficina de slime, e útil E detalhe, os brinquedos que eram famosos nos anos 80, 90, 70 Hoje são bem baratinhos Você pode ir nessas lojas de variedades Você vai comprar um biboquê, você vai comprar uma dama, um dominó Não vai gastar nem 50 reais para comprar uns mais de dois Sim, e a gente também pode fazer em casa, por exemplo A gente pode fazer a massinha A gente pode fazer um gira-gira Acho que todo mundo conhece nesse, né? Vai para a internet, pesquisa brincadeira Não vale ficar sem brincar Porque, afinal, o dia das crianças é todo dia Essa fase passa muito rápido E só fica saudade e lembranças Boas ou ruins? Então faça memórias boas Crie memórias afetivas Porque, afinal, as crianças são o futuro da nação Agora, caiu um pingo d'água em mim Choveu, e agora? E agora vamos correr para a chuva, gente! Deixa eu brincar, gente, tchau! Chuva, 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 chuva! A pessoa não deve ter nem 10 anos dessa repórter, né? É uma criança, gente É porque a mãe, gente, não deixava brincar com os colegas Ela ficava presa dentro de casa Aí, quando ela ficou livre Quando ela saiu de casa, onde ela ganhou a maturidade Que ela viu que era responsável pelos atos Aí ela quer recuperar o tempo perdido, né? Quer brincar, quer zoar Quer fazer brincadeiras E foi ótima essa reportagem Eu amei conhecer vocês Essa meninada linda Obrigada, Record, pela oportunidade, né? E ser criança é bom demais da conta A gente não tem conta para pagar Não sabe o que é um talão de água Talão de energia, né? Coisa boa! Feliz dia das crianças para todos vocês Que acompanham a Record TV Goiás, tá bom? Olha só E aí